Fala galera, tudo beleza, tudo chique no RUT, mas até no finalzinho, eu sou Gisele Favaro e hoje vou mostrar para vocês a nova Speed Twin da Triumph. Bora ver? Bom pessoal, enquanto o pessoal se organiza aí, eu já vou falando aqui um pouco da moto, eu pedi para o pessoal deixar eu ir por último, porque é uma moto que eu não estou acostumada a pilotar. Então eu quero testar ela mesmo, dar os Speed, frear bastante, então eu quero sentir a moto, eu quero ver como ela se comporta, então por isso que eu pedi para eles me deixarem por último, porque aí eu não vou travar ninguém, entendeu? Então é muito mais, porque como os caras estão nas mil zonas ali das Speed, enfim, eu estou uma Modern Classic, querendo ou não, apesar dela ter 1.200 cilindradas, né? É, mas é uma moto diferente, é uma moto bem, é... Ai, que delícia! Ai, meu Deus! Eu acho que é uma moto um pouco mais, digamos assim, curta, ela é menor, então eu estou acostumada com as motonas, né, toda parafernária aqui na frente, Mas, e assim, elas, geralmente as motos que eu piloto, elas não mexem a frente, e essa aqui já tem essa... Essa mexidinha, digamos assim, né? Então vamos começar sentindo a moto aqui, vamos ver o que que ela pode oferecer. Cara, eu amei essa transa, é muito legal, é muito legal, é muito bonito, e dá para você enxergar bem, viu? Estava arrumando ele lá atrás, mas dá para enxergar muito bem. Esse do Senna... Ai, meu Deus! Vamos devagar nessa primeira, para a gente sentir, para a gente ver como que ela se comporta nas curvas, porque, né, eu não quero fazer nenhuma coisa errada aqui, né, que depois atrás vai mandar o boleto lá para casa e eu não estou podendo pagar nada. Bom, pessoal, se todo mundo vai me perguntar a ficha técnica, né, então eu tenho que falar para a galera, pelo menos o básico, né, Ela tem 11.2 kgfm de torque, eles falam em 4.950 giros. Pelo que eu já estou olhando aqui, uns 3.500, 3.800 já... Já chegando ali perto dos 4 já está entregando, sabe? E ela tem 97 cavalos. Tá achando que ela é fraca? Não é não, viu? Então, cara, você olha para ela assim, o visual, né, mais curto, né, mas apesar de quando você senta nela, ela tem uma pedaleira um pouquinho mais recolada, ela te dá uma sensação ali de agressividade, mas você tem que tomar cuidado, né, tipo, o nome dela mesmo já vem speed. Você tem que tomar cuidado, cara, apesar dela ser curtinha ali, a morte é brutinha, viu, rapaz? E essa posição dela ajuda sim a fazer corpo no meu joelho, vocês devem estar vendo aí, toda hora ele está chegando aí para frente. Também a posição da câmera aqui está bem torta, mas tá ok. E encaixou super bem nas minhas pernas. No ano passado eu cheguei a pilotar a... como é que ela chama? A VITP1701 e da Husqvarna, no ano passado, também é um estilo diferente do que eu estou acostumada a pilotar, mas eu senti uma certa dificuldade no começo, até mesmo porque eu não fazia tantos testes ride, agora esse ano eu já estou me acostumando, vamos dizer assim, e estou amando. Então, a primeira volta é realmente você conhecer, você se encaixar na moto, para depois você começar a fazer os testes mesmo, né, que você precisa, né. Ela vem aí, ó, são algumas partes também técnicas dela, algumas informações importantes. Ela vem numa mistura muito legal, velho, que é de uma Street Twin e uma Bonavilla Matrix, até mesmo porque o motor T120, que é, né, referenciado ao T120 e às 1.200 cilindrados, é da Truxton, entendeu? E até para eles colocarem esse motor aqui na Speed Twin, para fazer a menção dela lá há 30, 40 anos atrás, que foi um modelo que, né, bobou, vamos dizer assim, eles tiveram uma informação interessante, que eu peguei em alguns sites, alguns vídeos também, que, olha, uma na reta! E aí, moto! Continuando a falar do motor, eu peguei essas informações, ela... A engenharia teve um pouco de trabalho, né, para manter esse visual todo mais de chuto da moto, vamos dizer assim. Então, geralmente, as engenharias, quando vão criar algum modelo, eles começam do motor, mas de dentro para fora. Nesse caso, foi de fora para dentro. Então, veio a estética, para depois, né, ser organizada aí todas as partes importantes, né, de ciclos, digamos assim. Então, assim, para ter referência anteriormente, era uma... era uma... As motos, né, anteriormente, era tudo... era carburada, era... não tinha refrigeração líquida, era tudo refrigeração a ar. Então, tinha muita coisa da tecnologia de hoje, que não tinha anterior, que foi colocada nela, que deu um trabalhinho aí para eles manterem esse visual mais enxuto, né. Então, às vezes, você dá uma olhada nela assim, até parece que ela tem nenhum carburadorzinho, mas não. É toda a parte eletrônica da moto, né. Ela é injeção eletrônica, vibração líquida... Antigamente, era um cilindro, se eu não me engano. Não sei me corrigir se eu estiver errada. E agora são dois cilindros paralelos, até... Quando eu cheguei, bate o olho nela assim, a parte que encaixa no motor, né. Me lembrou muito a CB400 de 89, 87, se eu não me engano. Então, depois eu vejo uma foto para colocar aqui, para ver se vai ficar legal, né. Outra informação bacana, vocês sentiram o motorzinho, o barulho, né, ó. Espera aí, espera aqui... Ó. Acelera na cruz, galera. Ela também tem freio bremba, assim como a maioria das motos da Triumph, né. Uma coisa que me deixou meio, né, cabreira, digamos assim, é o curso do acelerador. Ele é bem curto, né. Às vezes, você pega aí o acelerador das outras motos, ele é longo. Não você torce bem o... No caso dela, ele é bem curtinho, né. Então, às vezes, deve ser por isso que eu estou conseguindo entregar tudo. A tampa do motor aí, que você tá vendo, do combustível, ela faz a menção mesmo aí das motos dos anos 70, dos anos 80, né. Mas é ela com chave, tudo bonitinho. Então, não tem público de mim nunca nada dentro do seu tanque, tá. Ela tem os modos de pilotagem, né, nos seus mapas aí. Então, conforme muitas motos de... Não, dizendo, cilindrados. Então, tem todos os mapas. E agora eu tô conseguindo. Rapaz, você é besta? Agora sim. Tanto que é o jaragã. Ai, gente, eu tenho que descer um pouco o corpo, né, por conta do vento. Olha, olha. Ah, velho. Eu tô gostando por ter dessa moto, viu. Olha, pra ser bem sincera, eu pilotei... Não tem muito a ver, mas enfim. Posição de pilotagem para mim. Pilotei uma 883 da Harley, pilotei a Vitspeeling. E, ó... Eu tô gostando bem dessa, viu. Eu acho que eu teria uma moto dessa na minha garagem tranquilamente, né. Pra fazer rolê aí no final de semana. Até mesmo pra viajar, cara. Tipo, uma moto que vai. Com o seu tanque aí de 14 litros. Talvez você tenha que parar aí mais vezes, né. Não sei a questão de consumo dela, como que tá. Até mesmo porque eu não conversei com proprietários ainda. E conforme a gente fala, Test Ride não significa que você vê um Test Ride e a galera curtiu ela no Test Ride. E você vai ter que comprar aquela moto e você... Ai, nossa, viu o Test Ride e todo mundo falou super bem dela no Test Ride. É, cara. Analisa tudo. Troca de peça, né. Normal, por exemplo. Pneu. Em quanto tempo que dura. Qual pneu que é. Partilha de freio. Essas coisas que vão desgastando com o tempo. Entendeu? Dá uma pesquisada nisso aí. A moto até lançamento ainda não deve tá... Tá tendo tempo ainda aí de... É... De ter essas informações ainda, né. Mas... Por exemplo. Eu peguei a CB. Em sete meses, mais ou menos. Eu já tinha rodado vinte mil pontos com ela. Já tinha feito uma troca de pneu. Já devia para a segunda troca de pneu. Então assim. Espera quem quiser comprar a moto. Ver os testes e tudo. Mas espera um pouco mais. Né. Se você ainda tá na dúvida de qual moto comprar. Ou se você... Tenha certeza que aquela moto que você tem que comprar. Beleza. Vai lá e... Sai o pau. Agora se você ainda tem a dúvida. Né. Espera um tempo. E converse com o proprietário. Tá. Test ride. É aquilo que a gente tá sentindo na hora. É aquelas informações que a gente tem. Da moto. Que a gente vai testar ali na hora. Questões de manutenção. Preventiva. Corretiva. Etc. Aí. Já são outros. Quinhentos. Tá bom. Enfim. Vou deixando esse vídeo por aqui. Tá ok. hein. Galera aí. Cheguei gente. Cheguei. Se você não gostou. Muito obrigada por ter assistido. Mas se você tem algum comentário a fazer. Deixa aí nos comentários. Dá sua opinião. Fala aí o que a gente tem que melhorar. E... Enfim. É isso aí. Muito obrigada. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.